Olá turminha, tudo bem com você? Hoje na nossa aulinha teremos aula de Matemática e História. O nosso assunto de Matemática será números pares e números ímpares. Nós já falamos sobre esses números, sempre que eles aparecem em nossas aulas, nós vamos falando quem são os números pares e os números ímpares. Só que hoje nós vamos falar mais um pouquinho e saber por que eles são chamados de pares e ímpares, tá bom? Então vamos fechar a atenção na aula de hoje. Tia trouxe aqui os exemplos dos números e se vocês perceberem, eles estão com cores diferentes. Por quê? Porque para nos mostrar quem são os números pares e quem são os números ímpares. Olha só, Tia primeiro vai explicar para vocês por que a gente chama os números de pares. porque são todos aqueles números que podem ser divididos para duas pessoas, um par de pessoas, ó, o número 2. Então sempre eles vão ser divididos e ninguém vai ficar com mais ou menos. Vamos prestar atenção aqui na explicação que vocês vão entender melhor. E ímpares são aqueles números que não podem ser divididos igualmente para duas pessoas. Eles sempre vai ficar uma pessoa com mais e uma com menos. Então são os números ímpares. Mas vamos ver, olha só. Tia trouxe aqui os números até o 10 para a gente ter uma noção de quem são os números pares ou ímpares. O número 1 é um número ímpar. Por que o número 1 é um número ímpar? Porque ele não pode ser dividido para duas pessoas. Se eu tiver um pirulito, eu não posso deixar uma pessoa com pirulito e outra com outra. Não, eu só vou ter um. Então uma vai ficar com e a outra vai ficar sem. Então é um número ímpar. Toda vez que a quantidade não for igual, se for dividida, ela vai ser um número ímpar. Vamos ver os exemplos? O número 2 é um número par. Por que o número 2 é um número par? Porque ele pode ser dividido entre duas pessoas. Se eu tiver dois pirulitos, dou um pirulito para um e o outro pirulito para outro. Então eles vão ficar com a quantidade igual do pirulito. Então pessoal, sempre vai ser assim. Vamos continuar. O 3 é um número par ou um número ímpar? É um número ímpar. Por que o 3 é um número ímpar? Porque se eu dividir três pirulitos para duas pessoas, uma vai ficar com dois e a outra vai ficar com um, três. Então não vai se dividir em partes iguais. É um número ímpar. O número 4 é um número par. Dois para um, dois para outro. E o número 5 é um número ímpar. 3 para um e dois para outro. Vai ficar com mais. 6, par. 7, ímpar. 8, par. 9, ímpar. 10, par. E assim, se vocês forem continuar a contagem, sempre vejam se dá para dividir esse número para duas pessoas e os dois vão ficar com a mesma quantidade, tá bom? Se ficar com a mesma quantidade, é um número par. Se ficar um sobrando ou faltando, é um número ímpar. Muito fácil, né? Então vamos lá. E eu trouxe aqui também exemplos de algumas coisas que a gente compra em pares. Por quê? Porque eu compro sempre de dois tênis. Quantos tênis eu tenho que comprar? Dois. Por isso que eu chamo de um par de tênis. Por quê? Porque são dois tênis. Então se aqui eu tenho um, dois, eu tenho um par de tênis. Um par de tênis. Por quê? Porque eu tenho dois tênis. Certo, pessoal? E o número 2 é o número o quê? É o número par. Então eu tenho um par de tênis, porque eu tenho dois tênis. Certo? Aqui, eu compro também as minhas meias. As minhas meias também. Eu compro em pares. Se eu compro duas meias, eu tenho um par de meias. Meus brincos também. Se eu compro um par de brincos, eu compro dois brincos. Então, sempre que a gente observar que o número pode ser dividido para duas pessoas em duas partes iguais. Então, aí eu vou ter um número par. Se o número for dividido e sobrar ou faltar, vai ser um número ímpar. Muito bem! Então, pratiquem muito os números pares e ímpares aí na atividade de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima! Na nossa aula de história, vamos falar sobre os direitos e deveres. Só que dessa vez, são os direitos e deveres dos alunos. Os direitos e deveres de vocês, que vocês têm que fazer e também merecem que as pessoas façam com vocês, tá bom? Então, hoje em dia, vai que eu vou te dar para vocês alguns dos direitos e dos deveres que os alunos têm. Lembrando que direitos é tudo aquilo que as pessoas têm que fazer por vocês. E deveres são tudo aquilo que vocês têm que fazer, não é isso? Então, prestamos aqui atenção. Vamos lá! Falando sobre os direitos, eu trouxe alguns para vocês verem, tá bom? O que é que vocês têm direito? Também, serem orientados em suas dificuldades. Se vocês tiverem dúvidas em alguma atividade, vocês têm todo o direito de perguntar para a professora, pedir para que explique novamente, pedir ajuda para quem entenda aquele assunto, aquela matéria, tá certo? Peça ajuda, porque esse é o direito de vocês, tá bom? Outro direito também que tem que ser respeitado dos alunos é ser respeitado e valorizado pelo que é. Só que esse direito aqui não é só dos alunos, não. Esse direito é para todo mundo. Todos merecem ser respeitados. Mas para ser respeitados, a gente tem que fazer o quê? Tem que respeitar também. Esse aqui também é o direito dos alunos e de qualquer pessoa, tá bom? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os deveres. Nós temos muitos deveres. Para que a gente tenha os direitos garantidos, nós temos que cumprir com nossos deveres. E olha só, peça licença para falar ou passar entre as pessoas. Vocês podem chegar na escola batendo todo mundo, passando assim, sem pedir licença? Não, é o dever de vocês pedir licença para passar, certo? Isso é uma questão de bom comportamento, de educação, não é isso? Outro dever, cumprimentar com carne com as pessoas, dar bom dia, dar boa tarde, boa noite. Isso sim, é o dever do aluno e também de outras pessoas. Mas o dever, quando algo acontecer, que vocês fizerem errado, o que é que vocês têm que pedir? Pedir desculpas, me desculpe, por favor. Essa não foi minha intenção. Agradecer sempre com muito obrigado, muito obrigada. Sempre é uma questão de educação e também é um dever de vocês, tá bom? Ir à escola sempre limpo e arrombado. Eu tenho que ir à escola bem apresentada, com minha fardinha organizada, porque esse é o meu dever. Eu tenho que me comportar bem, me vestir bem e mostrar para as pessoas que eu cumpro os meus deveres. Tratar todas as pessoas com dignidade. Esse também é um dever do aluno. Como a gente falou aqui, tem que ser respeitado. Para ser respeitado nos direitos, ele tem que respeitar nos deveres, não é isso? E também, por último, cumprir com o horário. Como o Tia já falou aqui em outras aulas, na escola temos horário para tudo. Horário para chegar, horário para sair, para lanchar, para conversar, para brincar. Então, tudo isso você tem que cumprir, porque fazem parte, todos esses itens fazem parte dos deveres de vocês, tá bom? Então, eu tenho que mostrar aqui para vocês alguns exemplos, que vocês podem acompanhar no livro de vocês, onde já tem que cuidar. Então, tchau! Tchau! Tchau!